Mais uma vez, Alberto Caeiros nos sensibiliza ao observar as borboletas, as flores, as cores e os perfumes que estão nelas, mas não são nelas. Dá pra entender? É sempre mágico o olhar de Fernando Pessoa sobre pequenas delicadezas da vida. Vale a pena conferir a poesia a seguir. Passa uma borboleta por diante de mim, e pela primeira vez no universo, eu reparo que as borboletas não têm cor, nem movimento. Assim como as flores não têm perfume nem cor, a cor é que tem cor nas asas da borboleta. No movimento da borboleta, o movimento é que se move. O perfume é que tem perfume no perfume da flor. A borboleta é apenas borboleta, e a flor é apenas flor. A borboleta é apenas por causa dos ced partos.